Muito bem, então se é verdade que um átomo de ferro pesa 56U, eu posso verificar uma nova identidade. Um átomo de ferro é 56U. 56U é igual a um átomo de ferro. Então, se esses números têm o mesmo significado, apesar de serem números diferentes, unidades diferentes, essa grandeza é igual a essa grandeza. Então, se eu colocar o 56U embaixo, para facilitar a minha conta, eu não tenho que cortar o U. Se eu tenho U em cima, eu tenho que ter U embaixo. Se eu colocar o 56U aqui embaixo e colocar um átomo de ferro em cima, eu terei um quociente unitário. Esse quociente unitário seria mais um 1. Aquela grandeza, eu multipliquei por 1, multipliquei por 1, posso multiplicar por quantos 1 eu queira. A grandeza será a mesma com unidades diferentes, unidades que me levem a minha resposta. E não é que leva? E não é que leva? Esse U que eu coloquei embaixo vai cancelar com o que está lá em cima. Então, repetindo. Quais eram os números que eu tinha? Eu tinha o número 56G, ok? Que números que eu tinha? 1 e 1,66. O U em U. 1,66, 10 a menos 24 em G. Agora, o que eu acrescentei? O número U em átomo e o 56 em U. O que eu vou fazer? Tendo multiplicado por esse fator unitário, Por esse fator unitário, o que eu faço? Multiplico, divido com vírgula? Não, sem sofrimento. Simplesmente, como você aprendeu lá no oitavo ângulo, você pode cancelar as grandezas, desde que seja numerador e denominador. O G já era. O U já era. O que foi que sobrou? Primeiro, quais são as unidades que sobraram? A unidade G não sobrou. A U não sobrou. Qual é a unidade que sobrou? Sobrou átomo ou molécula? Ô, seu babaca, o que sobrou, não me faça passar vergonha, Toti. O que sobrou foram átomos. E, especificamente, estou falando de ferro. É de ferro que eu estou falando. Então, a grandeza remanescente é átomos. E o número? Bom, claro, o 56, você corta com 56. Para que multiplicar e dividir, se eu vou cancelar? Então, só cancelar é muito mais rápido, menos cansativo. O que eu vou fazer, na verdade, é uma divisão desagradável. Mas é uma vez só. Ou, então eu tenho aqui o 56, cortou com o 56. No numerador ficou apenas o número 1. No denominador ficou o quê? 1,66. 1,66. O 10 na 24, ao passar para cima, vai ficar 10 na mais 24. Não está no denominador. Quando subir, fica mais 24. Quanto que dá essa conta? Como eu aprendi, na época que eu era gago, eu tenho primeiro que acertar as casas. Duas casas, duas casas. São essas contas que eu não quero mais fazer. É muito trabalhoso, muito chato. Para você também e para mim também. Acrescentei dois zeros, acertei as vírgulas, cortei a vírgula. Quantas vezes o 166 cabe dentro do 100? Nenhuma vez. Então, reza. O céu te manda um zero, mas cobra uma vírgula. Quantas vezes o 166 cabe dentro do 1.000? Bom, eu já sei que vai dar 6. Quanto que vai dar? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 6, 36 com 3, 39, vão 3. 6 vezes 1, 6. Vezes 3, 9. Quanto que vai dar? 4, 9 dá zero, 9 dá zero. Bom, agora, o que vai dar? Chama mais um zero. Passa mais uma vírgula? Não. Quantas vezes o 160 cabe dentro do 40? Nenhuma vez. Traz mais um zero. Quantas vezes o 166 cabe dentro do 400? 2. Muito bem. Então, quanto que me deu essa quantia? Ou 1 dividido por 1,66? Me deu 0,602. Muito bem. A linguagem científica nos manda deixar um número só antes da vírgula. Então, multiplica por 10. Se você multiplicar por 10, isto é, passar a vírgula para a direita, uma casa, você tem que dividir por 10. Ao multiplicar por 10, 0,6 fica 6. E ao dividir por 10, 24 fica 23. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.